A Vida Passa Procuro um sinal de ti E só eu sei o que sofri Quando te vi partir E então diz-me Onde te encontrar Nada vai mudar O que sinto por ti Eu quero E eu espero Que sejas capaz De voltar atrás E eu quero E eu espero Um dia te encontrar E eu vou Recomeçar Sinto a falta de te ver É tão difícil esquecer O que foste para mim E então diz-me Onde te encontrar Nada vai mudar O que sinto por ti Eu quero E eu espero Que sejas capaz De voltar atrás E eu quero Que sejas capaz Que sejas capaz Que sejas capaz Que sejas capaz De começar Recomeçar Que sejas capaz Que sejas capaz Que sejas capaz Que sejas capaz E eu quero Se inscreva no canal.